Oceano do Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, o Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, o Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, o Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, o Espírito, o Espírito. O Espírito, o Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, o Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, minha vida, adorarei. O Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor. O Espírito, minha vida, adorarei, aberto meu amor.